Olá, galera, tudo bem? Por aqui o diretor Elia Júnior. Meus amigos, passei para comunicar a todos que amanhã, dia 20 de julho, é o último dia para você se inscrever no concurso da Polícia Militar. Para isso, existem algumas regras. Aquela taxinha de R$ 57,00, altura mínima para mulher de 1,55m, para homem 1,60m, CNH B, categoria B. Então, pessoal, vale muito a pena. É uma das profissões mais bonitas do mundo. Eu recomendo e estou produzindo um documentário para você saber como é a formação de um policial militar. Então, não esqueça, pessoal, amanhã até às 23h59. Grande abraço e boa sorte!